Oi pessoal, tudo bom com vocês? E olha eu aqui outra vez trazendo mais a respeito da novela Mar do Sertão O que irá acontecer nos próximos capítulos da nossa novelinha das 18? Feita de trouxa, Tertulinho engana Xaviera e investe de forma definitiva na vida criminosa em Mar do Sertão Tertulinho continuará dando uma de bom samaritano para Xaviera No entanto, nesse período, ele fará questão de encomendar a morte de José em Mar do Sertão A nossa novela das 18 na Globo Ele voltará a sentir que deve se vingar do irmão e orquestrará para se livrar dele, mesmo tendo prometido à namorada que mudaria O vilão passará a investigar inúmeras vezes que Fubá Mimoso acabe com o mocinho Além disso, ele também passará a rasgar as fotos com o irmão e gritará de ódio na hora em que recordar de absolutamente tudo o que o inimigo conseguiu conquistar durante esse tempo Mas o matador de aluguel não irá conseguir matar o homem tão facilmente Ele até almejará fazer isso, porém, ele não encontrará uma boa brecha para fazer isso E tudo só ficará ainda pior após ele confessar os seus planos para o padre Zezo Lorena acabará ouvindo a explicação e correrá para poder alertar os envolvidos Novamente, Timbó, juntamente com seus aliados, irá orquestrar uma maneira para salvar o marido de Kandoka Mas, das mãos imunda do bandido, durante todo esse tempo Javiera permanecerá cega a respeito do que estará de fato acontecendo Ela nem ao menos desconfiará de nada Já que Tertulhinho estará supostamente pedindo perdão para os demais Ela suplicou perdão até mesmo para o coronel Tertulho E aí, gostou do acontecimento que irá acontecer na nossa novelinha das 18? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal E compartilhe o vídeo E tchau e até o próximo E tchau E tchau E tchau E tchau